Na Alemanha, que já recebeu 204 mil pedidos de asilo desde janeiro, um aumento de 77% relativamente ao mesmo período do ano passado, a ideia de transferir o tratamento destes pedidos para países fora da União Europeia ganha terreno. Esta política está a desenvolver-se já noutros países, como Itália, Dinamarca e Áustria. A Itália chegou a um acordo com a Alemanha para transferir os requerentes de asilo para o país vizinho, enquanto os pedidos são processados pelas autoridades italianas. Mas alguns especialistas mostram preocupação. Estão previstos dois centros de acolhimento, mas há muitas questões sobre a forma como os migrantes serão tratados fora do espaço da União. Uma avaliação jurídica inicial da Comissão Europeia indica que a legislação europeia não é aplicável fora do território dos 27. Mas não há projetos ainda concluídos entre um Estado-membro e um país não pertencente à União. O exemplo vindo do Reino Unido não é encorajador. O Supremo Tribunal decidiu que o acordo do país com o Ruanda para a deportação de imigrantes é ilegal.